Meus amigos da Maceia e Sérgio Moro Cara, esse aqui é um dos pontos mais bonitos que tem aqui em Guava O vento vai ficar um pouco estalado aí porque tá ventando, né? O tempo tá feio Olha, aquilo aí na frente que vocês estão vendo ali são campos de fãs football Ali é a nossa igreja centenária onde começou a nossa cidade e é isso rapaz, a gente fala pra você aqui tá frio mas frio isso aqui é a chegada da nossa cidade chegando aqui esse aqui esse aqui é sentido Araruama e esse aqui é sentido São Pedro Aldeia viu? esse aqui é o nosso calçadão que tão dizendo que vai ser reformulado então é isso é isso meus amigos vem pra Igualda Grande hoje não tem muito que a gente mostrar não porque tá frio, tá ventando, tá chovendo tem muito que fazer tem muito que fazer hoje aqui não cara, olha como é que o Coquê tá carregado deixa eu ver se eu consigo mostrar mais lá de perto um pouquinho mais de perto ali eu quero ir na praia irmão na praia, olha só é olha como é que tá isso carregado chapadinho ó chapadinho vendo ali, é o D 99 Aqui as quadras de Foscobol Que é o Parque do Tamariz Se não fosse esse evento Ia ficar bem legal Mas, pra vocês terem uma ideia aqui Aqui o que o pessoal chama de Praia do Popai É isso aqui É esse pedaço aqui Entendeu? É porque o Popai é um bar antigo, famoso Hoje eu acho que ele está menor um pouco Mas já foi um bar bem grande Olha aí, irmão Não está parado Olha isso Que vidão, hein? Bom, meus amigos Espero que vocês tenham tido Uma excelente segunda-feira Que tenha corrido tudo bem pra vocês Muita paz, muita saúde Muita tranquilidade E é isso Vê se a gente consegue Pera aí Se a gente consegue atravessar aí Até ali na Na capelinha Ela está interditada pra obra Vê se eu consigo atravessar aqui Deu 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 É, meus amigos É ela aqui, ó Vamos ao estado Aqui é uma sacristinha Essa janela aqui Isso daqui é o terreno Da capela Isso daqui é uma entrada lateral Bem tradicional, ó Faz janelinhas pequenas, tá vendo? Olha Coluna de madeira Aqui atrás Jogam tudo Quanto é Porcaria Aqui Olha como fica isso Olha Aqui antigamente Tinha um lugar de acender vela Isso aqui ficava Mas o povo Não deixa não Tá acendendo Continua acendendo vela E joga um monte de bagulho aqui Tristeza Isso aqui tudo faz parte Mas não pode mexer, né? Cadu e fã Mas olha como é que tá isso Meu Deus do céu Tinha algum tempo que eu não vim aqui Olha Nossa do céu Olha Tanta vela Que chega a tá grosso Olha isso Meu Jesus do céu Isso aqui é a entrada Lateral É o mesmo esquema Jardinha Tinha um canafogo Isso aqui não vai demorar nada Olha A quantidade de sujeira e vela que tem aqui Cara A capela tá perdida de vela Olha A fachada Saiu uma colada com a seção ali em cima Olha A gente tá acendendo vela na porta É As almas Precisa de oração Não é disso não Mas enfim Então é isso meus amigos Ficando por aqui Espero que vocês tenham tido uma belíssima segunda-feira Muita paz Muita saúde Muita tranquilidade O dia que hoje foi Assim Frio Chuvoso Asqueroso Mas faz parte do negócio Né Então é isso Ajusta tudo em obra Essa aqui também não é diferente Ó Tem toda marcada pra obra Já asfaltada do lado ali Provavelmente vão asfaltar essa aqui também Já deve ser o asfalto Ele tá chegando aí Então que as autoridades Possam Agilizar o processo de restauração A nossa capela A gente vai perder pra as velas Pra as porcaria que joga ali Porque Nossa senhora Fiquei bobo agora Já tinha um tempo que eu não vim aqui Brincadeira Mas enfim Cada um Seus cada um A gente tem que tentar preservar O que é nosso da melhor forma Meus amigos Gratidão por tudo Grande abraço Siguem com Deus E até o próximo vídeo Gratidão por tudo que vocês terem feito por mim Grande abraço meus amigos